Aleluia Chamando o meu nome Para entrar em comunhão, Senhor Para entrar em comunhão Pois tenho sede e fome Da Tua presença É o que mais quero ter Da Tua presença É o meu maior prazer É o meu maior prazer Te quero, Deus Com alegria Te quero, Deus Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença O pão vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É o teu rio de vida Que me sustenta Levanta suas mãos pro céu E a prata A Tua presença Me basta A Tua presença Me basta A Tua presença Me basta Te quero, Deus Abre a tua boca E canta com fé Canta com alegria Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença O pão vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É o teu rio de vida Que me sustenta Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de adorar Tua presença Aleluia É o pão vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É o teu rio de vida Deus Que me sustenta Eu te louvarei De todo o coração, meu Pai Mais do que o ouro Mais do que as luzes dessa terra, Senhor Mais do que a glória dos homens A tua presença, a tua presença, Senhor A tua presença, a tua presença A tua presença, Senhor Para você, Senhor Me basta, ó Deus A tua presença Me basta Te quero, Deus Eu não posso deixar Não, 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 não Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença O pão vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É o teu rio de vida Deus Que me sustenta Aleluia 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 Obrigado.